Essa prisão do Temer foi muito rápida, pô, a Marcela reclamou pra caramba, não deu nem pra... Não deu tempo, não, teve uns fins de semana... Bem, amigos do Cacete Planeta, estamos aqui para mais uma resenha tabajara, aqui comigo, Hubert Aranha, Beto Silva, Marcelo Madureira, Hélio de la Penha... Olha aí, não esquece de se inscrever no nosso canal, entendeu? Deixar lá o seu joinha, entendeu? Compartilhar o negócio, entendeu? Pra receber as notificações e acompanhar a gente nas redes sociais e nas redes antissociais também. Estamos chegando 130 mil, vamos por 150 mil, 200 mil e depois conquistar a humanidade. Rapaz, o bicho está pegando, porra! Não está pegando não, o bicho está soltando. É, o bicho pegou e soltou, pegou e soltou, pegou e soltou. É, porque essa prisão do Temer foi muito rápida, porra, a Marcela reclamou pra caramba, não deu nem pra... Não deu tempo, não, teve um fim de semana. Um bom tempo já, né? Um fim de semana liberado. Um fim de semana foi liberado. Ali no fim de semana é só pra estudar os candidatos do Tinder, fazer o primeiro, né? Não, mas não só foi o Temer, não, saiu todo mundo. Não, saiu o Moreira, saiu todo mundo. O Moreira é o Coronel Laranja Lima. É, voltou pro Ceasa, né? O Ceasa, na TV agora dá uma dica pra você que precisa de uma laranja de qualidade. A mulher do Coronel... É, soltaram o celular do Coronel, que tava debaixo da poltrona, caralho. E os crimes, eles remontam, mostraram. Olha... Uma palavra temeriana... Inclusive da época. Não, a gente era criança, porque era um negócio de Angra 3. Em Angra 3, o urânio é o quê? Enriquecido. Enriquecido. Mas a única coisa que não foi enriquecida em Angra 3 foi o urânio, porque ela não ficou pronta. Não, foi enriquecer, mas não enriqueceu tanto. Na verdade, o urânio foi empobrecido, ninguém tirou, ninguém tirou, foi o pessoal lá... Agora tem muita gente fazendo fila na porta da Polícia Federal pra ser preso, porque é o pessoal que sofre de prisão de ventre, porque acha que, pô, sendo preso depois vai ser solto. Ah, é. É a forma que tem de soltar o indistinto. É o que o pessoal está chamando de justiça lá chatinho. Tome lactopurga e volte a ser feliz. Exatamente, entendeu? Agora vocês viram a minha tese de que... A minha tese geral aí de que o Temer é realmente um vampiro. Então você vê, quando ele foi preso, o carro parou, quando abriram a porta e entrou a claridade, tu viu a rapidez que ele fechou a porta. Ficou agoniado. Ficou agoniado com a claridade. E não aceitou tomar banho de sol. Meus amigos, eu não tenho medo dos fatos. Quando foi solto, foi solto anoite. A Transilvânia negou a zoolopolítica. Está havendo um grande jogo de xadrez aí na política brasileira. O Temer foi solto, junto com ele foi solto o Moreira, né? E nós aqui do Rio de Janeiro, nós estávamos comemorando, né? Que todos, basicamente, quase todos os governadores que estão vivos do Rio foram para a cadeia. Gente, eu estou muito aliviado, sabia? Na verdade, eu acho que todos que foram eleitos... É, eu acho que sim. Eu quero fazer. Ah, é verdade. Porque a Benedita não foi eleita. Não foi eleita. O repórter chegou para a Benedita e falou, poxa, o governador Aracuero foi o único governador do Rio de Janeiro que não foi preso. Ah, é porque eu só fiquei seis meses. Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo. Vem cá, por que a gente não fala dos que foram presos, né? É. Moreira Franco, caraca, foi ele que inaugurou o Bangun, né? Foi ele, né? Ele queria conhecer. Ele queria conhecer. Não, mas se lembra quando ele recebeu os bicheiros? Mas ele estava em sala especial. Ele recebeu os bicheiros no Planalto. Ele tinha aquele personal trainer que dizia que pegava ele. O Moreira Franco, ele não tem o rabo preso, tem o rabo solto. Essa é a fama dele, né? É. Não confiem nesses políticos! Eu me lembro de comício do Brizola, há muito tempo atrás, era Brizola contra Moreira. Aí o Brizola subia no palanque e lá ficava... O Brizola era engraçado. Pô, está todo mundo querendo virar artista no Brasil. Todo mundo querendo aparecer, cara. É, o Judiciário está super popstar. Essas prisões, elas ficam parecendo um Big Brother. Não, quem vê Big Brother, o Uber, quem vê Big Brother, quem vê a novela, essa coisa é muito mais emocionante e é real. Nisso a gente concorda. Na quinta o cara foi preso, na segunda foi solto. É um negócio rápido. E é uma história clássica de filme de máfia. Um sujeito que é um advogado constitucionalista desde 1960, que tem um coronel... Que tem o coronel Laranja, que controla o Porto de Santos, né? Porto, um lugar, sei o que, sei o que lá. E está envolvido com a construção de mafio. Que fala mesóclise, que é um negócio de mafio. Também, meus homens é um suspeito. É um bom companheiro, poderoso chefão. O que foi que eu fiz para que você me tratasse com tanta falta de respeito? É, tudo isso, dinheiro carregado, isso dava um... Ele tem aquela... Eu controlo as verbas do Porto de Santos e ninguém vai me segurar, não tem? Isso aí, é de música. Agora, um cara que senta no celular para esconder... Esse cara tinha que ficar em cana. Ô, Romélio, ele não estava sentando no celular. Ele... Pegaram o celular no meio do caminho. O celular estava indo para outro lugar. Quando a polícia chegou, não deu para concluir a operação. O celular estava botando debaixo da almofada. Botou debaixo da almofada. E eles estavam sentados. Eu sempre guardo o meu celular debaixo da almofada. É um carro natural. Não tem, não tem poltrona. Mas uma massagem. Massagem. Massagem de poltrona. É isso. É meio isso, entendeu? E era um, era dois. O telefone da firma do coronel era na casa do Temer. O da Ange... Ange... É, é. Injeção. Teve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie. E o banco não aceitou. Claro que não. O banco não aceitou. Agora vem cá. O volume de grana para juntar 20 milhões de reais. O Uber chega lá na agência dele do banco. Eu quero fazer um depósito. Pô, não. Aí eu falei, vou... Porra, imagina o pessoal da fila. Eu ia ficar aí, puto. Porra, qual é? O Temer entrou na fila de idoso. Cara, essa... Os idosos agora viraram um office boy. O idoso não tem nada para fazer. Ele vai... Todo mundo pede para ele pagar as contas da família inteira. E o idoso gosta de levar um lero com caixa. Ele é amigo do caixa. Madureira, sabe outra coisa que acontece com o idoso? Ele é muito esquecido. A gente falou disso na semana passada. É, idoso. Outra coisa que pegou aí, né, foi também essa briga aí de Bolsonaro e Maia. Bolsonaro e Maia. Maia e Moro. Ninguém se entende. Mas Bolsonaro e Maia foi engraçado que eles começaram a usar uns termos de romance, né? Ah, não. Porque isso é como um namoro. Foi basicamente um amor à primeira vista. Você nunca brigou com a sua namorada? Pô, depois você vai lá, dá um beijinho, não sei o quê. Aí o Guedes ontem falou assim, não, porra, você vai chamar uma menina para dançar, tem que chamar ela para dançar. Ela, tudo bem, ela quer dançar, mas não quer dançar de roxo colado. Caraca. É, eu acho engraçado. Será que o governo vai sair do armário? Os três poderes terão que se envolver? Pois é, meu irmão. O governo Jair Bolsonaro vai sair para o armário. Isso aí, estelionato eleitoral. Teve outro também, que ele chamou, ele falou, o Moro não tem que fazer nada disso, porque ele é um funcionário do presidente, não tem que falar com ninguém. Eu acho que ele conhece pouca política, eu sou presidente da Câmara, ele é ministro, funcionário do presidente Bolsonaro. Chamou o Moro de funcionário, o Moro foi educado. O Moro ficou, falou grosso. Eu não sou, eu não sou funcionário do Jair Bolsonaro. Eu tenho minhas dúvidas. Do jeito que vai essa novela aí, ainda nos próximos capítulos, vai alguém do judiciário, vai para o Chilindró, vai ser, pô, aí vai ser punk. O Alcalol, Alcalombre, Alcalumbre, eles sepultaram a tal da CPI, da Lava Toga, não vai ter uma... Da Lava Toga? Lava Toga, é. O que mais me incomoda disso tudo é que você liga a televisão e tem que ficar ouvindo o Rodrigo Maia. Pô, fala assim. Não, o Rodrigo Maia é um paladino da justiça hoje em dia. Paladino, o cara, o elenco dessa novela no Brasil já foi melhor. Não, é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência subiu no telhado. Já foi. Foi para o telhado. Alguns querem cargos, alguns querem ser relator e alguns querem uma mala de dinheiro. Sabe o que é? É claro, é claro. Porque os caras estão vendo que com o déficit público buraco, daqui a pouco não vai ter mais o que roubar. Perdeu-se a noção do direito de roubar. Então os caras estão querendo cada um a... Exatamente. Daqui a pouco não tem mais o que roubar, eu quero o meu primeiro. Olha o seguinte, cada país tem sua vocação. Sim, qual é a nossa? A Noruega é o bacalhau, a Argentina é a carne, sei lá, é o... E o Brasil. A Arábia Saudita é o petróleo, o Brasil é corrupção. Brasil, acima de tudo! Mas aí, deveríamos estimular a exportação da corrupção. De repente acabava aqui. A gente pode fazer... Acabava aqui. Não, se fez muito, mandando para Cuba, Panamá... Não, Suíça é... Suíça é uma questão. É de guardar. Mas, por exemplo, Panamá, todos os países... A Odebrecht é uma grande empresa. É uma grande exportadora de corrupção. Corrupção, entendeu? Para a parte dos países da África, tirando os países da África da miséria, para colocar uma miséria maior ainda. Porque, quem é que contribuição maior? Eu vou botar em você. Fechado. Não tem nem 90 dias de governo Bolsonaro. É fazer. Não tem ainda. Não tem. Já aconteceu um monte de coisa e não aconteceu porra nenhuma. É verdade. Não chegamos no fundo do poço ainda. Vai ficar pior ainda. Descobri que o Eduardo Bolsonaro me segue no Twitter. Ih, rapaz! Não posso falar muita merda, não. Isso fere as políticas do Twitter? Cuidado, hein? Posso tomar uma porrada. Cuidado, eu pensei que era só torcida do Botafogo. Mas falando do Botafogo, você tocou no assunto. Eu queria perguntar uma coisa. Porra! Botafogo... É, não foi coisa. Teve Botafogo esse convocado para a seleção brasileira? Botafogo. Cara, eu tenho orgulho. O Botafogo está na seleção sub-20, muito bem representado. É verdade. Foi convocado o nosso podólogo. Sou podólogo formado pelo IBRAP. O podólogo do Botafogo. E o Botafogo comemorou como se fosse um título. O podólogo é fundamental. Porque você vê assim, quando teve esse problema com o Neymar, no pé do Neymar, quem é que vai cuidar? Ah, é. Podólogo. Porra, uma unha encravada. O cara não consegue chutar uma bola no gol. No Botafogo, o Botafogo é fundamental. Porque o Botafogo tem o medo de danar de pé frio. E o podólogo cuida disso. É o cara que aquece os pés. É, bota uma... Bota uma mantinha. No comentário do Michael Jackson, hein? Isso é político. Pra mim, é? Mas... Porque a história é essa. É baseado no depoimento de dois caras. Entendeu? Dos dois caras que foram namorados do Michael Jackson de 7 aos 14 anos. Do em 7 aos 14 anos? De 7 aos 14 anos. Não, mas o Michael Jackson... Lembrando que o Michael Jackson não tinha 7 anos, não. Não, ele tinha 30. Oh, baby, can't be like my chance. Então, tinha 34. E não era padre. Não era padre. Então, esses caras, um deles, ele virou um super coreógrafo. Ele era coreógrafo da... Coreógrafo e hitmaker. E hitmaker. Ele era coreógrafo daquela New York City. Britney Spears. Britney Spears. Era um cara... Fazia música. Fazia música. Fazia música pra N5. Fez música pra Britney Spears. Exatamente. O cara virou um cara assim. Mas todos os dois foram namorados. Agora, esse garoto, ele desde os 3 anos de idade, ele já imitava o Michael Jackson. Agora é uma pergunta pra você. Não, mas vem cá. Você tá com o seu filho. Vai convidado pra Neverland. Realmente, o filho vai querer ir pra uma mega Disneylândia particular. Beleza. Com o Michael Jackson. Você chega lá, aí brinca o dia inteiro. Chega de noite. O Michael Jackson fala assim. Não, ele pode dormir no meu quarto. A mãe. Ah, tudo bem. Não, a mãe é babaca, idiota e tudo bem. Mas na boa, o Michael Jackson... Criminoso. Criminoso dele. Criminoso mesmo é o Michael Jackson. Ele é criminoso. Você fala as coisas. Sandy e Júlio. É, o grande senhor. E começaram criança também. Eu vou no show do Sandy e Júlio. Não, aliás, estão falando que esse juiz aí, o desembargador, soltou o Temer. Ela vai, é nossa produtora. Ele falou, aliás, esse desembargador que soltou o Temer, disse que era pra ele poder assistir o show do Sandy e Júlio. Ninguém vai ficar de fora. Eu acho que nessa onda aí de revival, vou ter que ser a volta do show dos cacete planeta. Bicho! Já faço o Bicho! Vagabundo, é a bunda que o pariu. É, é, é. Vamos lá, vamos fazer isso. Sandy e Júnior. Sandy e Júnior foi um fenômeno. Cacete planeta e Sandy e Júnior. Foi um fenômeno. É, e continua sendo, né? Porque eles estão parados há muito tempo. Dez anos. Foram dos artistas que mais foram no cacete planeta. Júnior deu mal e ferrou. Sandy ferrou e deu mal. Pô, várias possibilidades. Eu me lembro que eu fui na festa do Pião Boiadeiro em Barretos, lá no interior de São Paulo, com o Cláudio. A gente era uma dupla sertanejo. E o Sandy e o Júnior estavam começando ali. Eles eram crianças. Eles não tinham nem dez anos, cara. Eles eram desse tamanho. A gente até brincava. Ah, vocês são filhos do Chitãozinho e Chororó. Que cor cê foi fazer no mato Maria Chiquinha? Pessoas simpaticíssimas da Sandy. Você vai no chão do Sandy e Júnior? Não, eu não vou, mas eu já fui a vários shows. Eu nunca fui. Eu vou, eu vou. Eu vou no chão da Sandy e Júnior, estou na primeira fila. Eu já fui. Vou dormir lá na porta do estádio 4 e 2, levar uma barraca. A Sandy canta muito bem. O Júnior sabe dançar. Mas o Michael Jackson nunca chamou o Júnior para ir lá na Neverland. Não, Neverland. Nunca foi. Ainda bem. Então aí, Sandy e Júnior, bom retorno para vocês. Espero que vocês façam daqui a pouco um filme na Marvel. E convide os super-heróis brasileiros. Convide os super-heróis brasileiros. O corno, o corno. O ultracorno. Ultracorno. O carnavalês comendo. A tocha humano. E Incrível Miserável. Incrível Miserável. Incrível Miserável, você não falou nada hoje. É verdade. É Miserável. Fala. Fala. Ele está com medo de ir para a cadeia. O Reinaldo tem rabo preso. Então, meus amigos, até a próxima resenha tabajara. Não esquece aí, hein, de assinar o nosso canal. Entendeu? É apertar o sininho para receber as notificações. Dar o seu joinha. Fazer aquela parada toda aí. E, principalmente, compartilhar com os amigos esse maravilhoso conteúdo que nós trazemos semanalmente. E falar com a galera. Falar com a galera que não está na internet. Esse sininho aí que é para apertar aquele do Peter Pan, aquele sininho? A sininha. A fada sininha. A fada sininha. Aliás, a fada sininha tem uma correspondência com a coisa do clitóris. Nenhor郵 interview com a galera que acdate ela oucinou. Por favor. Fala. 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 Fala.